Neiva se tiver perto de alguém, pelo amor de Deus escuta baixo Conheci um sujeito do Guaçu, um infeliz me deu um esculacho Levei ele pra casa, juro que num minto, não tinha nada ali Quando arranquei o cinto, de boca na botija, a noite ele ficou Meu marisco Neiva quase gangrenou Neiva, que sufoco, Neiva do céu, a pilha do homem parecia duracel Neiva, que sufoco, Neiva do céu, sobrou até dedo no anel Pensei que o pesadelo nunca ia acabar, o homem desmaiou e começou a peidar Neiva, esse tormento só teve solução quando o homem entrou na condução Deus que me livre de outra abulinação Deus que me livre de outra abulinação